Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos discutir detalhadamente como seria o futuro roteiro do Terra Luna Classic, considerando suas atualizações recentes e atualizações de rede. Recentemente, o Terra Luna Classic recebeu sua atualização de rede V22. A atualização desempenhou um papel crítico na restauração do mecanismo de governança do ecossistema Luna Classic e na reintrodução do stacking do Terra Luna Classic. No entanto, o Token Nung do Luna Classic ainda tem um longo caminho a percorrer para recuperar sua antiga glória. Vamos dar uma olhada em quais novas atualizações e atualizações futuras estão reservadas para o Terra Luna Classic. A atualização V22 implantada na rede Terra Luna Classic permitiu que os usuários apostassem seus tokens Nung e votassem nas propostas do ecossistema. Além disso, o ecossistema Luna Classic está pronto para adotar uma queima de impostos de 1,2% a partir de 20 de setembro. Espera-se que a queima estabilize o Token Nung e torne sua oferta deflacionária. A queima de impostos será aplicada a todas as atividades ontem no Terra Luna Classic. Edward Kim, um colaborador do Luna Classic, forneceu um plano de recuperação detalhado para o ecossistema do Luna Classic em um post no mídia. De acordo com a postagem do blog, uma vez que a queima de impostos tenha sido implantada com sucesso, o ecossistema Luna Classic direcionará seu foco para reatrelar sua stablecoin USTC ao valor de 1 dólar. Os esforços para refixar o USTC de volta a 1 dólar ajudarão a queimar o Lunk em um ritmo mais rápido com os swaps de mercado. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!